A perfecção de 72ºC, veja você na próxima vez! O que eu conheço aqui? Funtime Foxy está ativado motion. Por essa razão, é importante manter a sala escuro, para não acidentemente ativá-la. Eu estou morrendo sozinho. Eu estou morrendo sozinho. Batata, eu estou morrendo sozinho. Por quê? Não, pera aí Funtime Foxy, só um pouquinho. Eu estou morrendo sozinho, por quê? O que eu fiz? O controle está achando que eu ainda estou apertando ele. Dá para ver aqui, vocês não conseguem ver, mas eu estou vendo. Deixa eu tentar desligar o controle e ligar de novo. Aí, pronto, agora eu acho que foi. Tá. Agora eu acho que foi, vamos ver. Funtime Foxy está ativado motion. Por essa razão, é importante manter a sala escuro, para não acidentemente ativá-la. Você tem sido ativado com um becon de flash. Por que você está aqui? O que eu fiz de errado? Ele estava longe, mano. Você tem sido ativado com um becon. 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 Não, é sério, eu não sei. Eu não sei. E aí, velho? O que que tu quer que eu faça? O que que tu quer que eu faça, jogo? Jogo! 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 Pô! Sai daqui, velho. Sai daqui, é sério. Ok Vai, sai fora, velho Só sai, só sai, por favor Vai, sai fora 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 Eu acho que tem um botão pra ativar a lanterna Eu tenho que voltar, tchau Vai, sai fora, lanterna Lanterna, lanterna moleque Lanterna Tchau, 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 tchau Eu sou mais louco que o Batman aqui, mano. Tchau, querida! Começo com o verde. Foi. Vermelho e azul. Verde, laranja, vermelho e azul. Verde, laranja, vermelho e azul. Verde, laranja, vermelho e azul. Verde. Ih, rapaz, não conseguiu minhas cores direito. Verde. Não lembro, velho. Vamos tentar cada um. Laranja, vermelho e azul. Meu Deus do céu, hein? Dá umas calmas. Tem o dele de baixo, né? Verde. Laranja. Ou é vermelho? Sei lá, pô! O azul é o último, isso eu sei. Preciso achar a memória de... Lá. Vermelho e azul. Deu certo? Vamos. Oi, querida. Falta mais alguma coisa? Aqui não foi ainda. Foi pra cima. Foi pra cima, lá. Esse aqui. Aqui também. Foi. Botão aqui em cima. Sembrei. Botão não foi apertado. Sai, porra! Sai! Fora. Oi, oi. Vai, aperta! Aperta com o dedo mesmo. Vai com a mão. Ih, rapaz. Pera aí. Ih, deu problema na lente do meu negócio aqui. Deu problema na lente do meu negócio. Eu, sem querer, de alguma forma, separei as minhas lentes um pouco mais. Aê! Aê, moleque! Puxa! 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 Tuxa! Leste! Tuxa! Uhhh! Tuxa! 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 Uh! Terminamos a main goal no modo difícil. E agora nada mais justo que irmos direto para o enode! Vamos para o Enred! O que é isso? Bem-vindo ao Circus Baby entertainment and rental. Houve 0 dias desde o último incidente. O Enferno de ventilação pode ser necessário para chegar ao quarto do subbasement G. A gente está de cabeça para baixo A gente não está subindo Quer dizer, a gente não está descendo Fita, fita, volta, 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 volta Volta, volta, sim senhor Volta, volta Nice moleque, nice Perfeito, perfeito Perfeito Fita pega com sucesso Volta duas fitas Volta duas fitas Ah, está tudo invertido Não é possível, cara Vamos ao par Foxy Por favor, fique parado Well done Well done Pelo amor de deus, cara Springtrap, fica paradinho, fica paradinho Fica perdinho, fica perdinho Fica pianinho, brother Meu brother Well done Que bonia Isso que eu vou fazer Vou apertar, aí, isso, volta Tchau, querido Big beijo Meu Deus Isso que a história está falhando Ferrou Nossa, ferrou demais Nossa senhora Ferrou muito Próximo é aqui Tá, o próximo, cadê? Ali Aí, vai Para cá Aí o próximo É lá no fundo Aí, nice Eu fui no chute Esse eu fui no chute, patota Patota, eu tinha esquecido disso Meu Deus Meu Deus Depois tem uma moeda, fita, qualquer coisa Engraçado é que tinha uma fita No modo difícil desse jogo Que não tinha no modo normal Então, pode dizer que nos outros estágios também tem, é isso Nossa, isso é uma galera Oi Ah, tá Ok Vamos começar Motion trigger Secondary service Elevator ventilation shaft Aí vem Nossa Para, para Para com essa porcaria Tá, agora esse aqui vai aqui Isso Pega esse daqui Bota pra cá E agora Ah, esse aqui vai Ai, que susto Tá Bota aqui Ah Droga Ferrou 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 Puta, mas ferrou muito Eu perdi a peça Patota Vocês tem noção que eu perdi a peça Não tem mais peça Como é que eu vou continuar Não tem peça, velho Ferrou Perdi 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 a peça Eu tenho que lembrar que está tudo de cabeça para baixo Cara Eu tenho que lembrar disso Está tudo de cabeça para baixo Tá Bota aqui E aí vai vir ou não vai Aquela peça lá não vai vir, né Aí E agora Tá Lembrei Acho que eu lembrei Agora pega ela Bota aqui Pega essa gigante Bota aqui Não, não, pega a primeira pequena Bota aqui Pega Pera aí, deixa eu ver Eu acho que eu bati no microfone Eu quero ver se eu mutei ele Não, não mutei Está tudo de boa Beleza Estão me ouvindo de boa Tem alguma coisa ali? Acho que não Cara, isso é bizarro Esse gigante todo aqui é muito bizarro Nossa senhora Velho, sai daqui Ah, essa parte Eu não lembro como é que faz essa parte Motion Trigger Boiler Room Faz certeza que é O 3 tu vira O 1 tu vira também Mais um É o 4 Ah não, já foi? Ah tá Beleza Será que podia abrir logo? Tudo bem Tá, isso aqui eu lembrei Tem que meter 3 girada 3 girada 3 girada E aí dá uma no 2 Aí, nice Nice Agora é só queimar o Ennard, né? Agora é só queimar o Ennard Meu querido Te vejo no inferno Que isso, velho Que que é aquilo lá? Onde ele matou? Tchau, Adler Te vejo no inferno Tá pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Eu perdi Eu ganhei Eu ganhei